Boas vindas ao Parque Hot Drill! Este é o Desfiladeiro dos Gigantes! Vai nessa! Melhoraram minha licença de piloto! Muito legal, né? O Conjunto da Hot Wheels ficaria completo sem o looping! Nese, plava e um pulcão! Este é o Caldeirão de Gelo! A CIDADE NO BRASIL Ativa a pista magnética. Vamos torcer pra funcionar. Vai dar tudo certo. Cuidado com a ave! Cuidado com o salto. Fica no meio. Vai com tudo pro vulcão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sentiu isso? Essa é a pista aérea, oferecendo menos resistência e mais velocidade. Direita! São as cachoeiras da floresta. Tudo bem? Vimos, Rami. Nada de ficar observando a pista. Pisa fundo. O que está fazendo com um pequeno experimento? Tudo pronto para ir mais rápido do que você já foi antes? Vamos nessa! Mas vamos, vamos! Vamos nessa! Obrigado.